Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Leile, aqui do canal Laços Leile Ferraz. Sejam todos bem-vindos aqui em nosso canal para mais um passo a passo. Espero que vocês todos se sintam muito bem aqui, aproveitem bastante as dicas do vídeo de hoje. Nesse vídeo, pessoal, eu vou fazer um lacinho a pedidos, né, de muitas meninas que me procuraram, pedindo para trazer o lacinho princesa no tamanho G, tá? Então, a gente já tem ele aqui no canal no tamanho P, tá? E no tamanho M, ó. Então, esse aqui é o tamanho M, tá? Onde eu fiz ele nessa proposta do parzinho. E tenho ele também, ó, no tamanho P, onde eu também fiz no parzinho e também apliquei esse laço na faixinha de bebê, tá? Então, vou deixar nos cards, no final desse vídeo, tá? O passo a passo desse laço, tanto no tamanho M, quanto no tamanho P, né? Pra você que não teve oportunidade de assistir, se você quiser assistir, vai tá aí, tá certo? Então, nesse vídeo de hoje, eu vou fazer ele no tamanho G, todo na fita número 9, ele ficou muito fofinho. Vou mostrar já já essas fitas aqui pra vocês, tá certo? Mas antes da gente, eu começar, né, conversar com você sobre esse laço, eu quero te convidar a conhecer o nosso Instagram, o link está na descrição desse vídeo, você será muito bem-vindo em nosso Instagram, pra conhecer o nosso trabalho e pra nos seguir, se você quiser. Também quero aproveitar a oportunidade e convidar você, que não é inscrito aqui no nosso canal, a se inscrever e ativar o sininho das notificações, tá? Assim, você vai ficar por dentro de todas as atualizações aqui do nosso canal. Então, pessoal, esse laço no tamanho G, ele ficou muito fofo. Essa fita, ela é maravilhosa, é uma fita de lazinha com borda, ó. Então, essa aqui, ó, eu utilizei a fita rosa, né, com a borda cinza, tá? Para fazer o lacinho de cima, eu utilizei as fitinhas texturizadas, ó, da Arte Fitas, ficou super fofo. O acabamento, eu também fiz com essa fita número nove, eu vou mostrar pra vocês como que eu fiz esse detalhezinho aqui do meio do acabamento, tá? Então, esse aqui foi nos tons de rosa claro com o cinza. Esse aqui, ó, no amarelinho, tá? Com a borda lilás, ó, essa aqui ficou muito fofa. A texturizada, eu utilizei o amarelinho bebê, ó, ficou uma graça. Finalizado, esse lacinho, ele fica em torno de doze centímetros, tá? Então, um laço super econômico, montagem e alinhavo aí, bem simples, bem legal pra quem está iniciando aí, né, no mundo dos laços. E aí, no vídeo de hoje, eu vou estar utilizando essa mesma fita, tá? Mas, vou utilizar essa aqui, ó, azul com a borda rosa, tá? Então, vou passar pra vocês aqui os materiais que a gente vai precisar. É pouquinho material, tá? Então, essa fita de lãzinha aqui, ó, eu vou precisar de 40 centímetros dela, ó. 40 centímetros. É, pra fazer o acabamento do laço, ó, eu vou utilizar a mesma fita, em torno aqui, ó, de oito centímetros. Uma presilha de cinco centímetros e meio, já trouxe ela forradinha, nesse tom de rosa bebê. E para fazer a parte de cima do laço, ó, eu vou utilizar essa fita texturizada da Arte Fitas, no tom rosa bebê. E vou utilizar aqui, ó, uma medida de 21 centímetros, tá? Vou precisar de alfinetes e biquinho de pato aqui, pra auxiliar na montagem desse laço, tá? Cola quente, pra fazer as finalizações, tudo certinho, tá bom? Então, esses são os materiais. No final do vídeo, eu vou mostrar a outra cor que eu tenho dessa fita aqui também, pra vocês, e falar fornecedor, tudo direitinho, tá? Então, vou pegar aqui, ó, essa fita aqui de 40 centímetros, vou juntar pontinha com pontinha, ó. E vou encontrar o meio. Para encontrar o meio, ó, eu vou colocar aqui um alfinete, ó, dessa forma, tá? Assim. Aqui ele tem que tá bem retinho, tá? Não pode ficar o alfinete torto, tá? Aí, a partir daqui, eu vou fazer as outras marcações, tá? Então, eu preciso, ó, a partir desse alfinete aqui do meio, tá? Eu vou marcar aqui, ó, cinco centímetros e meio para esse lado, tá? Aqui, ó. Cinco e meio para cá. Opa, que aqui, ó, tem que ser assim. Tem que ficar bem retinho, tá? Esse alfinete. Então, cinco e meio pra cá. E cinco e meio para o outro lado, ó. Então, bem aqui, vai marcar cinco e meio. Tá? Ó. Dessa forma. Aí, agora, é só colocar aqui os alfinetes bem retinho. Ó. Dessa forma, esse aqui precisa melhorar. Assim. Então, são as três marcações aqui que eu preciso fazer. Então, juntei as pontinhas das fitas, marquei o meio. Aí, medi cinco vírgula cinco centímetros para esse lado, coloquei um alfinete. E medi cinco vírgula cinco centímetros para esse lado e coloquei outro alfinete. Agora, eu vou pegar, ó, essa pontinha aqui e vou trazer pra cá. Né? Vou trazer ele para baixo, assim, ó, inclinadinho, tá? Dessa forma. O meu limite aqui vai ser o alfinete, tá? Vou colocar um biquinho de pato aqui, pra essa fitinha não sair do lugar. A mesma coisa que eu fiz com essa fita, eu vou fazer desse lado aqui. Porém, eu vou trazer, ó, para o outro lado. Da mesma forma aqui, ó, inclinado para baixo. Tá? Assim. Aí, aqui, ó, eu vou controlar, tá? A abertura que eu quero. Se eu quero mais pra baixo, se eu quero, assim, mais pra cima, tá? Quanto mais pra baixo você deixar, na hora de alinhavar, ele vai abrir mais aqui, tá? Então, eu gosto de deixar aqui, ó, um pouquinho mais de meio centímetro, tá? Vou colocar dessa distância dessa ponta até essa fita aqui, tá certo? Então, a parte de baixo já está aqui montada. Eu vou fazer a montagem aqui, ó, da parte de cima. Então, vou selar essa fitinha, essa aqui de vinte e um centímetros, tá? Vou juntar as duas pontinhas aqui, encontrar o meio, vou selar, ó. Fazer uma marcação aqui no meio, e agora eu vou montar como se fosse aqui um gravatinho, ó. Então, vou pegar essa ponta e vou trazer meio centímetro passando dessa marcação que eu acabei de fazer. E vou fazer a mesma coisa aqui, ó, com o outro lado, tá? Vou verificar se tá tudo direitinho aqui a partir da marcação, tá? Tem que tá tudo bem direitinho. Para prender essas fitinhas aqui, ó, eu vou utilizar outro alfinete pra facilitar aqui o meu trabalho, ó. E agora, eu vou posicionar, né, essa montagem sobre essa, ó, aqui, ó, tá? Essa marcação aqui do meio que eu fiz com isqueiro, ela tem que tá na direção desse alfinete e dessa união aqui, ó, das fitinhas, tá? Tem que tá tudo retinho aqui, tá certo? Ó, essas distâncias aqui, ó, elas têm que estar iguais, tá? Tem que tá tudo certinho, ó. Mais ou menos aqui. A distância que eu deixo aqui, ó, é em torno, ó, de um centímetro, tá? Pra posicionar a fitinha. Esse lado aqui, ele vai ficar um pouquinho maior do que essa parte aqui. Então, tá tudo certinho, tá? Eu já sei, já coloquei aqui, tá legal aqui, nessa parte também, nessa parte também. Eu vou colocar aqui, ó, bicos de pato para segurar essa parte aqui, tá? E agora, eu vou fazer o alinhavo. O alinhavo, eu vou fazer seis pontinhos, tá? Então, ó, eu vou pegar aqui, ó, o primeiro ponto aqui, ó, tá? Não vou pegar bem aqui embaixo, não. Vou pegar um pouquinho mais pra cima aqui. Ó. O segundo ponto, eu já vou pegar essa fitinha aqui de cima. aqui, ó, o terceiro ponto, ó, o quarto, o quinto, e o sexto ponto aqui na pontinha. Vou retirar, ó, todos os biquinhos de pato, todos os alfinetes, e vou franzir agora. Então, deixa eu pegar aqui, ó, ó, o franzir certinho. Ó, vai ficar certinho aqui os morrinhos, ó. Aí, eu venho aqui, ó, vou entrar novamente aqui, ó, com a linha e com a agulha. Pra ele ficar bem arrumadinho já, ó, tá? Ó, ele já sai assim, ó, certinho. Então, vou dar duas voltas aqui, ó, tá? Dessa forma, e vou finalizar ele aqui atrás, ó. Pronto. Mais uma aqui, e já pode finalizar aqui, ó. Agora, a gente só vai arrumar o laço, tá? Ó. Fica assim, né, o meu lacinho princesa no tamanho G, tá? Agora, eu vou colar aqui atrás, ó, o biquinho de pato de cinco e meio. Ó, dessa forma. Aqui, você verifica bem onde você quer colar, tá? O seu biquinho de pato. Principalmente, se você utilizar uma fita, assim, ó, texturizada, uma fitinha diferente. Tá? Porque depois, pra descolar, fica um pouquinho difícil, caso você tenha colado em um lugar que você não tenha gostado, né? Pra tirar, depois, fica complicado. Então, aqui, segurar pra colar, vou reservar e vou fazer aqui, ó, o acabamento. Então, pra fazer o acabamento, eu vou utilizar aqui um pedacinho, ó, de oito centímetros, mais ou menos, tá? Eu vou passar cola quente aqui, ó. Um pinguinho aqui, um pinguinho aqui. E vou dobrar essa fita, ó. Assim. Cola aqui, fica segurando um pouquinho, ó, pra colar bem, tá? Agora, vou pegar cola e vou passar nessa outra pontinha aqui, ó. Um pinguinho aqui e outro pinguinho aqui. E, novamente, vou dobrar, ó, de uma forma que fique uma bordinha sobre a outra, ó. Desse jeito. Então, eu vou ficar aqui, ó, com a bordinha rosa no meio, né? Pra acompanhar aqui, ó, o laço. E nos cantinhos aqui, ó, ficou como se fosse uma bordinha azul, ó. Tá? Então, ficou muito legal esse acabamento aqui, eu gostei bastante dele. Essas fitas, assim, mais texturizadas, né? Dá pra fazer aqui um acabamento bem legal, ó. Esse aqui também, ó, eu fiz uma dobrinha aqui, ó. Então, ficou um acabamento bem interessante, igual a fita aqui, ó, que eu utilizei, né? Pra fazer a montagem do laço. Então, essa aqui eu consegui fazer a mesma coisa. Então, vou passar a cola quente aqui. Vou abrir aqui o biquinho de pato. Vou fazer a colagem aqui. Esse aqui, eu vou fazer só uma voltinha, tá? Com esse acabamento. Aperta bem aqui pra colar bem legal. E agora, eu já vou, ó, finalizar aqui. Ó, vou cortar um pedacinho aqui. Tirar o excesso, né? Ó, sela aqui. Passo a cola quente. E vou finalizar aqui, ó. Vai ficar apertando, segurando aqui, pra colar bem, tá? Se você tiver a sua etiquetinha, você pode colocar aqui, ó, nessa parte do biquinho de pato. Ou em algum outro local do laço da sua preferência. Tá? Já vai arrumando aqui o lacinho. E agora, aqui na parte da frente, né? Vamos arrumar ele aqui, ó. Então, ele ficou assim, o meu lacinho. Eu gostei muito do resultado desse laço, né? Você observa aqui, um laço simples, mas que você utiliza aí uma fitinha, né? Diferente, ó, o laço fica com outra cara, né? Então, vou colocar aqui na cartela. Ó, ficou muito delicado. Gostei bastante, tá? Desse laço, dessa fita. Vou mostrar outra cor que veio pra mim dela, foi essa aqui, ó. No tom de verde água, com a borda verde musgo, ó. Tá? Então, essa aqui é outra. Essas fitas aqui, pessoal, adquiri lá na Aplique-me, tá? Eles vendem kits, assim, com um metro de cada cor. Ou um rolinho, como esse aqui, ó, com três metros, tá? Então, essa aqui é a amarelinha, ó, com a borda lilás. Deixa eu ver. Essa aqui, ó, é a azulzinha com a borda rosa. Até já tem um outro laço aqui no canal que eu fiz com essa fita, ficou muito lindo também. E essa cinza, ó, é rosa bebê, né? Com a borda cinza. E eles tinham também um outro tom, que era a fita cinza com a borda preta. Muito linda também, tá? Então, esse, pessoal, foi o passo a passo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Trouxe esse vídeo aí, atendendo a pedidos, né? De muitas meninas que pediram que eu trouxesse esse laço no tamanho G. Não esqueça, vou deixar aí nos cards, tá? O passo a passo desse laço no tamanho P e no tamanho M, pra você que não teve oportunidade de assistir, tá bom? Na descrição do vídeo tem toda a listagem de materiais pra fazer esse laço, fornecedores, tá? E uma sugestão de valor para esse laço na fita de gorgurão toda lisa, tá? E uma sugestão de valor para o laço assim, ó, com essa fita aqui de lazinha, tá bom? Então, tem duas sugestões de valores aí pra você, tá? Então, se você gostou do vídeo, deixe seu like, o seu joinha, o seu comentário, que é muito importante aqui para o nosso canal, principalmente, né? O seu like é muito importante aqui para o crescimento do nosso canal. Compartilhe o vídeo, né? Se você quiser, um abraço em todos e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal!